Pedro 45 É a cara da educação A semente da escola é a gente Alunos, professores, direção Família e governo São vários corações Pulsando na transformação Afaste teu futuro A resposta positiva Toda vez que o mundo insistir Em dizer não Está na educação É Pedro Pedro é o cara Pedro é a cara da educação É Pedro Pedro é o cara Pedro é a cara da educação Essa carta compromisso Estabelece a nossa principal meta Que é permitir que cada um tenha o direito De construir um projeto de vida Cada criança que nasce É uma surpresa para a humanidade Todo mundo carrega um talento Mas só tem uma chance Por essa razão que a nossa prioridade É a educação A gente está voltando na comunidade do Iraque Ter um encontro com os professores Reencontrar Rafael Entregar a nossa carta compromisso Rafael assina com a gente É mais um instante De reafirmar o nosso foco A nossa intenção de mudança Através da educação Assuma essa missão Inspirada em pessoas Como o pequeno Rafael Tavares dos Santos Que representa milhões de paraibanas E paraibanos Cujas vidas são marcadas Pela esperança de superar a pobreza E construir um presente e um futuro De oportunidades O momento requer coragem Coragem para mudar o que não funciona Coragem para implantar um novo modelo de gestão Focado em resultados A dificuldade maior A dificuldade maior justamente é a gente receber recurso Para que a gente possa investir mais nessa questão de alfabetização Do governo do estado para a rede municipal Em relação à educação O que a gente recebe é mínimo, não existe As crianças chegam na escola e dizem assim Eu não fiz minha tarefa Porque minha mãe e meu pai não sabem ler A educação como um todo está na minha alma No meu mandato na Câmara Pude mostrar isso Foi por essa dedicação Que com muita alegria Presidi a comissão de educação Foi como presidente da comissão de educação Que a gente aprovou o novo Fundeb Aí vocês sabem que é O maior avanço dos últimos 10, 15 anos A Paraíba recebeu neste ano Por conta do novo Fundeb Há mais 544 milhões de reais Mas saibam que haverá na Paraíba Um governador determinado E é isso que a gente precisa O governo do estado E o governo do estado O pai e a mãe querem saber Que tem a vaga na creche Não importa se vai vir da prefeitura Ou do governo do estado Por isso a gente vai fazer parcerias com os municípios Para ampliar as vagas de creche Vamos também criar um programa Para ensinar as crianças a ler A escrever na idade certa Você acha correto que a Paraíba Seja o segundo estado Com mais analfabetos do Brasil Não dá para continuar assim Outra coisa é que nem eu Nem você aceitamos Um governo que abandona a nossa educação A Paraíba precisa reformar as escolas com urgência Por isso já no primeiro ano de governo A gente vai reformar 100 escolas Da nossa rede estadual Esse é o respeito e o cuidado Que o seu filho, a sua filha merece Eu acredito que a educação é o caminho Para mudar a Paraíba Se você também acredita Vamos juntos fazer no nosso estado O governo da educação Agora é Pedro 45 45 E aí